Porque o Jeca apoia o Coronel Policarpo. Espera aí, gente. Vocês ficam falando umas bobagem que nem não tô entendendo nada. Eu não apoio. Ninguém tem que apoia. Não diga isso. Ô, Jeca, se o Coronel Policarpo levar um trupeção e cair, você não apoia o Coronel Policarpo? É claro que apoia. Jeca, você não apoia o Coronel Policarpo! Apoio! Pode cair, velho. Se você cair, eu tô seguro, viu? O que é isso aí, rapaz? Você chega, vai pegando filha dos outros, vai beijando, que negócio é esse? Ora, eu vou me casar com ela, não é? Vai casar, mas não casou ainda, né? Vai lá com a tua mãe. Vamos? Jeca, vai lá com a tua mãe. Jeca, o que é isso, Jeca? Vamos para o palanque. O que é palanque? Não vou nada. O seu lugar é no alto, Jeca. O alto? Quanto mais alto, maior é o tombo. Eu só saio daqui carregado. Então vai carregado. Eu não pedi-lo não, não vai carregado. Vamos levar meu marido, Jeca! Mulher! Minha filha, venha conosco. O seu lugar é lenha. A senhora também, madame? Me chamo Filóbio. Que se virá dirigir melhor do que outro qualquer o destino do nosso povo. Tenho dito. Cruel, o Jeca se ofereceu para tomar parte do seu comício. Peraí, quem é que se ofereceu? Você. Não se ofereceu nada. Eu vim para Canamar. A sua presença é um prazer para todos nós. Oh, Cruel Policarpo. Muita honra em conhecê-lo. Desonrado e guarmente. Muito prazer. Eu já conheço você. Vem cá. É aqui, meus senhores. Um dos braços mais fortes da nossa campanha eleitoral. O Jeca está do lado do Coronel Policarpo. Eu não estou do lado de ninguém. Não diga isso. Então você não está do lado do Coronel Policarpo? Eu estou certo, né? Está do lado? Jeca! Você não está do lado do Coronel Policarpo! Desde já, sentimos nós vitoriosos, porque o Jeca apoia o Coronel Policarpo. Espera aí, gente. Vocês ficam falando umas bobagem que nem não estou entendendo nada. Eu não apoio. Ninguém tem que apoia. Não diga isso. Oh, Jeca, se o Coronel Policarpo levar um trupeção e cair, você não apoia o Coronel Policarpo? É claro que apoia. Jeca, você não apoia o Coronel Policarpo! Apoio! Pode cair, velho. Se você cair, eu te seguro, viu? Amigos, um minuto de silêncio. Quem foi que morreu, hein? Cala a boca, cala a boca. Aqui, a minha futura exporfa. Deste lado, o meu futuro sogro em particular, amigo. Espera aí, vocês fazem uma complicação, nem o diabo entende. Se não for buscar eu lá na bancada, trouxe aqui, agora diz que é sogro, não sei o quê. Eu não estou entendendo nada, não. Amigo Jeca! Eu quero levar... Eu quero levar... Eu quero levar... Olha aqui, se vocês estão pensando em levar dinheiro meu, vocês estão perdidos, porque eu não tenho nem pro gasto. Eu quero levar... A sua filha ao altar. Jeca, de sua livre e espontânea vontade, resolveu apoiar... Resolveu apoiar... É tão burro que em vez de pegar a mão da fia, pega do pai. É Adelaço, a besta. Pela a boca. Resolveu apoiar o único homem capaz de governar a nossa santa cidade. E essa união vem consolidar os nossos laços, os nossos ideais e a nossa vitória final. E viva o cara! Quem é que pediu eu em casamento, a gente? Não é você, é a menina. O coronel já aceitou. Você tem que aceitar também. Não vai fazer um papelão na família, vai? Você aceita? Aceitar o quê? Um cigarro, Jeca. Aceito. Dá mais um pra fumar depois, pode? Pode. Você aceita? O cigarro, aceita? Aceito. Jeca, você aceita? Aceito! O Jeca aceitou! Com essas palavras, o Jeca vai arranjar para nós uma encrenca dos diabos. Onde se viu o Jeca apoiar o coronel Policato? Quando o finito souber disso, nós estamos fritos. Doutor, o pessoal está pronto para iniciar a festa. Pode começar. Queremos lembrar que esta festa é oferecida ao laborioso povo desta cidade pelo coronel Policarpo e pelo meu pai, coronel Polifácio Guimarães, que assim possibilitam ao povo desta cidade um momento de emoção e divertimento. O que é 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?